O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos tenta descobrir quem escreveu a palavra Trump no corpo de um peixe-boi nas cabeceiras do rio Amosaça, ao norte de Tampa, na Flórida. A descoberta foi no domingo, 10, e o peixe-boi não parecia ferido, segundo a agência federal americana, porque aparentemente a palavra estava gravada em algas grudadas em seu corpo. Leia também. A informação foi divulgada pelo jornal local Citrusco Antichronikli e depois reproduzida pela rede de televisão NBC. A espécie se move lentamente, o que a torna vulnerável a redes de pesca, motores de barcos e interação humana. Espécie ameaçada. O peixe-boi estava na lista de espécies ameaçadas de extinção até 2017, quando passou a ser classificado como espécie ameaçada. Eles são protegidos pela lei do Santuário de Peixes-boi da Flórida e pelo governo federal tanto pela lei de proteção aos mamíferos marinhos quanto pela lei de espécies ameaçadas. Assediar um peixe-boi pode resultar em multa de US$ 50 mil, cerca de 275 mil reais, e, ou até um ano de prisão em presídio federal no Zewa. Fonte, J1. Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.